Irmãos, hoje eu vou ministrar, eu quero ministrar esse salmo aqui, salmo 23, eu quero ministrar, quantos já ouviram esse salmo aqui? Alguém já ouviu? Alguém já chegou numa casa que a Bíblia estava aberta nesse salmo aqui? Levanta a mão. Para você ver que nós temos uma tradição talvez, e realmente ele é um capítulo precioso da Bíblia, todos são preciosos, mas você vê um cuidado nesse capítulo. Então eu quero ministrar sobre ele, mas eu quero pontuar pelo menos algumas quatro ou cinco menções claras que a Bíblia nos diz aqui. Vamos lá, vamos ler juntos? Vamos ler lá? Você vai ler comigo então? Mas não vai ler igual primário não, hein? Você vai ler na velocidade comigo. Então vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e me unge a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero então fragmentar esse capítulo aqui. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar uma Lamborghini. Amém. Obrigado pelo amém. Mas deixa eu te contar. Deus é bom, Deus é supridor. Mas o que é esse nada me faltará? Nada é nada, pastor. Eu posso ter todas as coisas, aquele que me fortalece. Mas a Bíblia me dá um parâmetro mínimo de algumas coisas. Logicamente, Deus pode me abençoar, Deus pode multiplicar recursos. Mas eu quero te falar que existe algo que você tem que ter clareza que não vai faltar. não vai faltar o pão de cada dia na sua mesa. Então, vamos ler aqui. O que a Bíblia define como ensinado? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, dos versículos 31 ao 34. Eu vou ler para você. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia e o seu próprio mal. Ou seja, o que Deus definiu aqui que nós teremos? A Bíblia fala, o que comer, o que beber e o que vestir? O mínimo que está sendo colocado é, se você tem pão de cada dia, se você tem a sua água e se você tem o seu... O que você vestir? A Bíblia definiu que isso é um suprimento básico que todos nós teremos. Então, eu quero falar sobre a sua vida. Esteja alegre. Regozije no Senhor, se você tem tido comida na sua casa. Regozije no Senhor, se você tem tido o que vestir. Qual que é uma necessidade básica do ser humano? É ter o que vestir, ter o que comer. E a Bíblia então está falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar pão de cada dia na sua mesa. Não vai faltar aquilo que você necessita se vestir. Eu quero falar em nome do Senhor Jesus. Talvez você não tenha o que você deseja. Mas não faltará o que você precisa. Glória a Deus. Porque às vezes nós ficamos agitados no meio dessa situação inteira. E você vê uma bondade do pastor. O pastor é aquele que traz a provisão. A definição clara de pastor é aquele que traz o pão. É aquele que traz a comida. É aquele que alimenta a sua ovelha. Então, nós aqui precisamos entender que nós temos o bom pastor que traz o alimento. O bom pastor não é aquele que tira o alimento. Mas o bom pastor é aquele que traz. Então, eu quero te falar uma coisa. Não ache você que Deus tem alegria em tirar o seu pão. Não é de Deus que você não tenha trabalho. Não é de Deus que falte alguma coisa na sua casa. Porque Deus é Deus que é o pastor aqui, que sempre vai trazer o pão na sua casa. Então, não confunda o momento difícil que você está passando, achando que Deus é quem trouxe essa pandemia. Não é. Não é de Deus. Não é. Isso é o inimigo se levantando contra nós. Querendo tirar o pão de cada dia. Mas o Senhor é fiel. O meu pastor vai trazer o pão. Não vai faltar na minha casa. Eu terei recurso. E para isso, Deus vai usar pessoas. Deus vai usar o seu trabalho. Então, meu irmão, você pode clamar todos os dias. Senhor, o Senhor diz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, não vai faltar pão. Se não vai faltar pão, eu tenho certeza que não vai faltar trabalho. Senhor Deus, eu terei trabalho todos os dias da minha vida. Amém. Por quê? Porque esse é o pastor. O pastor é aquele que traz. Mas nós achamos, por conta dessas circunstâncias. Irmãos, eu ouvi cada barbaridade nesses três meses. Que é de chocar. O pessoal, muitas pessoas falando. Não, isso é o juízo que Deus está trazendo na igreja. Por isso que está faltando. Irmãos, eu vou te falar. O mundo só não está pior por conta da igreja. É o contrário. Só não está pior lá fora. É porque tem homens e mulheres de Deus que clamam. Osana. Vem bendito do Senhor. Vem sem demora. Senhor, Deus cuida do teu povo. Senhor, cuida da minha vida. Irmãos, o mundo só não está lá fora. Pior porque tem um pessoal que clama aqui. Posso ouvir um amém? Então, não é o juiz por conta da igreja. Presta atenção. Deus é bom. Deus trata? Deus trata. Deus corrige? Corrige. Deus disciplina? Disciplina. Mas, irmãos, o Senhor é o meu pastor que traz o pão. Deus é o Deus que traz a provisão sobre a minha vida. Vai trazer sobre a sua. E, irmãos, nesses dias o que eu experimentei de Deus e estou experimentando é algo maravilhoso. Quantos têm que experimentar de Deus aqui? Por quê? Porque o Senhor é o seu pastor. Ele é o meu pastor. A Bíblia diz o seguinte. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E Ele me leva para junto de águas de descanso. Pastor, o que diz isso? A Bíblia explica a Bíblia. Fala para o seu vizinho assim. A Bíblia explica a Bíblia. Olha só. Irmãos, quantos creem que esse pastor aqui está falando aqui sobre Jesus aqui também? Olha só que interessante. Está falando que o pastor nos leva para onde? Para onde, irmãos? Para um pasto verde. Ele me leva para um lugar de provisão. Ele me leva para um lugar de bênção. Ele me leva para abundância. Quantos creem que Deus te leva para abundância? Quantos creem que o Senhor vai pegar você e vai te colocar no lugar que tenha multiplicação de recursos? Quantos creem que Deus vai te colocar num lar, numa casa onde tem alegria? Quantos creem que Deus vai te conectar com pessoas que vai mudar a sua vida? Então, eu quero te contar uma coisa. Deus não te leva para a miséria. Deus te leva para os pastos verdejantes. E olha só, pastor, mas como que é isso? Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5. A Bíblia fala um versículo, todo mundo sabe. Maldito homem que confia no homem. E aí, então, a Bíblia fala o seguinte, que aquele que confia no homem, a sua vida é seca. Vive num deserto. Não verá quando vem o bem. Mas agora ele fala uma coisa. Mas aquele que... Jeremias 17, versículo 7 a 8. Bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas. Que estende as suas raízes para o rebeiro. E não receia quando vier o calor ou vier o mal. Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba. Nem deixa de dar o fruto. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se você quer caminhar nos passos verdejantes. Confia em mim. O Senhor está dizendo. Que eu vou levar para os passos verdejantes. E Jeremias diz. Aquele que confia em mim. Que a esperança está em mim. Que a expectativa está em mim. Ele vai ser como uma árvore. Que ela é plantada junto dos ribeiros. Que dará frutos. E não se perturba. Não fica alvoroçada. Não fica com medo. Quando vier as tempestades. Então a chave aqui. De você caminhar. Com o seu pastor para um lugar. É confiar que o seu pastor sempre vai te levar. Para um lugar de passos verdejantes. Isso fala então. Eu vou ter que confiar em Deus. Se eu confio em Deus. Deus vai me levar por esses lugares. Então para de ficar dando ajudinha para Deus. Porque as vezes você está atrapalhando ovelhinha. Deixa Deus te levar logo. Deixa Deus te levar para o lugar da provisão. Para de dar ajudinha. Para de querer cooperar com Deus. Com coisas. Irmãos. Tem coisas que a gente atrapalha. Meus filhos estão aqui. Eu não posso contar os exemplos. Senão tem problema em casa. Cura da alma depois. Mas já viu como é que é criança. Quando você vai lavar um carro. Se bem que aqui ninguém lava carro. Eu já descobri isso. Mas vamos fingir que você lava seu carro. Aí você chama seu filho para ajudar. Aí você vai lavar o carro. Na hora que você termina de lavar o carro. Você e seu filho. Seu filho só jogou sabão e deixou secar. Ficou uma mancha no carro. Alguém já fez isso? Aí no final seu filho olha para você e fala assim. Eu e você formamos uma dupla excelente pai. É. Eu sujo e você lava. Deve ser né. Mas irmãos. Às vezes quando a gente quer fazer demais. A gente faz é atrapalhar. Deixa Deus te conduzir irmãos. Descanse em Deus. Deixa Deus te levar para onde Ele quer. Deixa Deus te guiar. Cede logo. Senhor. Muda minha vida Deus. Eu estou tentando na minha força. Eu não dou conta. Senhor Deus. O Senhor pode me transformar. O Senhor pode agir na minha vida. Opera em mim. Faz o teu querer. Então a Bíblia está dizendo. Que caminhar para os passos verdejantes. O Senhor está dizendo. Deixa que Ele leve. E confie em mim. Confie em mim meu filho. Porque eu tenho passos verdejantes. Quantas vezes eu quis fazer negócio irmãos. Querendo dar ajudinha para Deus. Vou contar. Vou contar não. Não vou contar. Não. É porque a gente quer ajudar ajudinha. Esses dias eu estou complementando. Não façam isso que eu estou falando. Estou tentando complementar minha renda na bolsa de valores. E eu falei que eu não ia mexer com esse negócio. Posso ouvir um amém? Amém. Falei Deus eu preciso. Aí um dia eu acordei e não orei. Investi. Já não tinha muito. Vou contar publicamente para ver se minha esposa acalma. Perdi 900 dólares. Falei Senhor mas foi tão duro. Senhor Deus alcançar esses 900 eu perco. Bendito dos 900 Jesus. É querer dar ajudinha para Deus. Não faça o que Deus não mandou que você fizesse. Pastor eu não posso investir? Invista. Se Deus mandou. Se Deus falou com você faça. Mas não faça o que Deus não mandou que você fizesse. Porque isso é esforço próprio. Você perde o rumo de Deus. Deixa Deus te guiar para os pastos verdejantes. Deixa Deus te levar para o lugar da provisão. Sabe o que é passo verdejante? É um lugar de abundância. Sempre tem mais do que você precisa. Sempre vai ter o suficiente para você. Lembra lá da provisão que eu tenho tudo? Eu vou ter o pão naquele lugar. Eu vou ter o descanso naquele lugar. Eu vou ter água naquele lugar. E a Bíblia fala. Ela não fala que não vai ter dias difíceis. E mesmo quando vieram os dias difíceis. O meu coração não fica agitado. Por quê? Porque eu estou no lugar que Deus me levou. Amém? A Bíblia continua dizendo então também. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora tem uma coisa. A Bíblia começa dizendo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele me levará para os passos verdejantes. Mas agora no outro versículo diz o seguinte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Deixa eu te contar uma coisa. Não foi o pastor que levou agora para o vale da sombra e da morte. A Bíblia fala. Ainda que eu ande. Não foi o pastor que levou. Entendeu a diferença agora? Para onde que o pastor levou? Para os pastos. Mas a Bíblia diz agora. Ainda que eu ande. No vale da sombra e ir. Percebeu a diferença? Para onde o seu pastor te leva? Para a abundância. Mas às vezes a minha escolha me leva para onde? Para o vale da sombra e ir. Você conseguiu ver a diferença aqui? Foi Deus que levou para o vale da sombra e da morte, irmãos? Não. E tem gente que fala. É. Senhor, está trazendo a prova. Está acabando comigo. Você acha que Deus está acabando com você? Você acha que Deus tem alguma coisa a ver com os 800 dólares que eu perdi? Foi 900, irmão. Não conta. Não conta, irmão. Deixa eu diminuir. Até o final da pregação eu só perdi 100. Minha esposa está aqui, irmão. Não faz isso não. Então, você acha que foi Deus que tirou os 700 dólares? Não foi Ele que pegou os 500. Não tem nada a ver com Ele esses 400. Você acha mesmo que Ele ia pegar 300 dólares de mim? E me deixar só com os 100? Claro que não. Mas, então, perceba, se Deus é o meu pastor, o meu pastor me leva para um lugar de pão e provisão. Mas, quando eu decido caminhar sozinho, eu vou para o vale da sombra e da morte. Olha que coisa maluca. Quantas escolhas nós já caminhamos e nós semeamos no vale da sombra e da morte? E nós queremos colocar essa conta para quem? Para Jesus. Não foi Jesus. Você acha mesmo que Jesus está aí, trazendo essa morte aqui agora, no meio dessa doença? Não é. Não é. Deus disciplina? Disciplina, irmão. Você pode ter certeza. Mas, eu não vejo Deus trazendo essa doença. Pelo contrário. Eu estou vendo Jesus no meio dessa situação, sabe o quê? Trazendo unidade no casamento, trazendo restauração na família, trazendo perspectiva, trazendo ambiente de fé. Eu tenho visto Jesus assim. Irmãos, essa coisa aqui, isso aqui, irmãos, pode até silenciar a minha boca. Aliás, pode até tirar, ninguém vê o meu sorriso, mas não pode silenciar a minha palavra. Isso não pode. Irmãos, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Olha que coisa mais doida. Eu me converti num ambiente que era o seguinte, vê se é parecido com o seu. Chama os enfermos, a gente vai fazer uma cruzada. Chama os enfermos, os paralíticos, todos os, chama cegos, surdos, chama todos os doentes. Quem tem problema de pneumonia, que a gente vai orar para curar. Irmãos, vou te falar uma coisa que está me agredindo. É a primeira vez que eu estou tendo que falar, não traga os enfermos. Olha a inversão que Satanás está querendo trazer na vida da igreja. Vou gravar um vídeo falando sobre isso hoje. Nós deveríamos colocar um banner escrito assim. Se você está doente, se você está enfermo, venha no culto. Porque nós vamos orar por você e você vai ser curado. Qual que é o nosso recado hoje, irmãos? Se você está doente, fique em casa. Olha, você acha que tem alguma coisa a ver com Jesus isso? Não tem, irmãos. Claro que não tem. Não atribua para Jesus isso. Mas eu vou te falar uma coisa. Ainda que eu escolha e que eu vá para os lugares errados. Que ainda eu faça as coisas erradas. Sabe o que ele diz aqui? Eu não temerei mal nenhum. Porque o Senhor está comigo e vai me tirar desse vale da sombra e da morte que eu estou passando. Mesmo que eu esteja passando por momentos difíceis que eu escolhi. Senhor, a tua bondade, a tua graça é tão maior que o Senhor vai me tirar de lá. E vai me levar de volta para os caminhos verdejantes. Posso ouvir um amém? Olha o que a palavra de Deus diz. Lá em Lucas capítulo 15, versículos 4 ao 5. Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas? Presta atenção aqui nos salmos. A Bíblia está falando que o Senhor leva então para o passo verdejante. Mas em um determinado momento, aquela ovelha andou pelo vale da sombra e da morte. Ou seja, ela se desviou do lugar que Deus tem. Ela saiu do lugar do propósito. E a Bíblia aqui agora, você vê aqui em uma parábola. A Bíblia diz então que um homem, esse pastor tinha cem ovelhas. Uma se desgarra. Você acha que essa ovelha corria risco de vida? Com certeza. Tem muito lobo solto por aí. Mas a Bíblia diz o seguinte. E perdendo uma delas, não a deixa no deserto. Às 99. E vai em busca do que se perdeu até encontrá-la. E a Bíblia diz, olha só. Leva para o passo verdejante. A bendita da ovelha desgarra. Vai para o vale da sombra e da morte. Deus ainda vai lá atrás e a Bíblia fala. E achando essa ovelha, olha o que a Bíblia diz. Coloca sobre os ombros e traz ela de volta. Irmãos, eu vou te contar assim, a vontade que dá de fazer. Dá vontade de quebrar o cajado aí na cabeça da ovelha. Quantos visitantes nós temos aqui? Levanta a mão. Não se assustem. Eu amo vocês. Mas que dá vontade de você quebrar e assar ela, dá vontade. Mas o que a Bíblia fala? Que o pastor viu aquela ovelha andando pelo vale da sombra e da morte. Ela deixou ela lá, irmãos? Ela quebrou o cajado nela, irmãos? Ela ainda pega a bendita da ovelha e põe aonde? Põe nas costas e traz de volta. Eu quero te contar uma coisa. Não importa onde você andou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem um pastor que foi lá atrás. Pegou você nos ombros e trouxe você de volta para o lugar de pastos verdejantes. Amém mesmo? Olha a bondade de Deus. Essa é a bondade de Deus. Lógico, teve consequências? Teve consequências. Há problemas? Há problemas. Mas nós temos o pastor que cuida. Nós temos Jesus que mesmo lá, ele vai nos pegar. E vai nos colocar no lugar de pastos, de provisão, de abundância. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a bondade de Deus. Sabe, irmãos? Esses dias, essa quarentena, eu não sei como que foi para você. Mas para mim foi fantástica. É até loucura falar isso. Essa quarentena, eu parei tudo. Eu fui rever tanta coisa. Eu fui voltar meu coração para Deus. Eu fui voltar os meus olhos para Deus. Eu fui voltar com a minha família para Deus. Foi, ah, pastor, mas você não estava em Deus? Irmãos, nós corremos um risco de caminhar com Deus, mas não estar conectado em Deus. E a gente tem que ter humildade e falar, Senhor, não é só caminhar, é conectar no Senhor. Porque Judas caminhou, mas não se conectou. Entendeu a diferença? Então, eu percebi, gente, eu preciso estar conectado com Deus. Preciso deixar fluir. Preciso que a glória de Deus seja manifesta na minha vida. Eu preciso ter bom senso. Eu preciso que o Espírito de Deus manifeste eu abrir a minha boca. É isso que eu quero. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei. Porque o meu pastor, ele é comigo. Quantos têm um pastor com vocês? O nome dele é Jesus, irmãos. Glória a Deus. E a Bíblia, então, estamos terminando. A Bíblia diz, prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários. Irmãos, isso aqui eu já cantei essa música muitas vezes. Tinha uma música lá em Goiânia que falava dessa passagem. Gente, eu cantava e eu ficava pensando, eu ficava pensando. E quem me perseguiu um dia vai ver. Quem me perseguiu um dia vai ver. Quem me criticou um dia vai ver. Eu sou o único miserável aqui? Levanta a mão. Quem um dia já não pensou isso? Vai pagar o que fizeram comigo. Levanta a mão. Você não levanta, né? Está escuro, ninguém está te vendo. Não está filmando. Não está te vendo. Irmãos, quantas vezes eu olhava essa passagem e pensava. Nossa, fulano um dia que me criticou, agora vai ver. Agora vai ver. Agora eu estou por cima. Agora eu estou nos Estados Unidos da América. Não, eu não pensava isso depois. Não, era antes, né? Ou às vezes você pode pensar. Não, agora eu estou nos Estados Unidos. Agora vai ver. Agora eu vou ganhar em dólar. Cinco por um, vai ver. Aqueles que não me emprestaram no momento difícil, agora eu tenho muito. Cinco por um. Alguém já pensou isso? Só eu. Levanta a mão. Poucos, né? Eu achava que era isso. Mas isso é tão pequeno, irmãos. A Bíblia diz o seguinte. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. E sim contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A minha luta não é contra alguém, mas é contra o Espírito que roda aquilo. A minha luta não é contra alguém que me machucou. Mas é contra o Espírito que gera ali aquela situação. Então o meu papel é orar repreendendo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pelo óleo que desce sobre mim. Que aquele Espírito maligno não toca naquela pessoa. Então eu vou te contar uma coisa. É impossível você ter raiva de alguém por alguém que você ora. Você quer acabar com a raiva? Ora por ela. Você vai ver que aquilo muda. Por quê? Porque agora você está combatendo o bom combate. Contra quem? Contra principados, contra potestades, contra dominadores desse século. Então os meus inimigos são esses. Não são pessoas mais. Não é gente que me machucou. Mas agora eu vou lutar. É contra os Espíritos que agem contra aquela pessoa. Posso ouvir um amém? Amém. Os irmãos estão comigo? Amém. De verdade? Amém. Mas contra quem que às vezes nós lutamos? Contra pessoas. Tem gente que não conversa com outras pessoas. Tem gente que toma tudo para o pessoal. Tudo é uma raiva que sobe dentro. Quem nunca passou por isso? Atira a primeira pedra. Você fica incontrolável. Você fica agitado. Mas na verdade são Espíritos que estão agindo. E você tem que ter discernimento no seu coração. Preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. É saber que eu estou em Cristo Jesus. E que a minha luta é contra principados. Eu vou lutar no mundo espiritual. Porque Deus é comigo. Então eu vou lutar. Eu vou me preparar. E preparar uma mesa. Fala o seguinte. Só senta na mesa na casa de alguém que tem intimidade. Quem é próximo. Você não senta na mesa de qualquer pessoa. Eu só vou na sua casa se você achar que eu tenho intimidade com você. Inclusive estou aceitando almoço. Irmãos, no meio dessa quarentena só uma casa que me chamou. Que fique registrado isso. Que fique registrado. O Bruno ainda. Só uma casa. Teve delivery, né? Teve entrega. Olha lá. Tem gente que falou que me chamou. Eu não recebi convite nenhum, irmãos. Mas fica registrado. Olha só. A palavra de Deus diz então. Bondade e misericórdia. Aliás. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Deixa eu te contar uma história aqui. A Bíblia conta a história de um homem chamado Mephibossete. Esse homem. O seu pai. Era para que fosse o rei. Mas por conta do rei. Que era Saul. Eles perderam tudo. Por conta de escolhas erradas. E a Bíblia fala então que Mephibossete. A cuidadora dele. Deixou com que ele caísse. Ele se tornou uma pessoa manca. Ele teve problemas nas suas pernas. E a palavra de Deus diz então. Que depois de anos. Davi pergunta. Se não teria alguém. Dessa família. Que ele pudesse fazer o bem. E então falaram de Mephibossete. E o que é lindo na história dele. É o seguinte. A Bíblia fala o seguinte. Segundo Samuel capítulo 9. Versículo 11. Diz-se Ziba ao rei. Segundo tudo quanto o meu senhor o rei manda. O meu servo assim o fará. E a Bíblia diz. Comeu pois Mephibossete a mesa de Davi com um dos seus filhos. Como um dos seus filhos do rei. Versículo 13. Morava Mephibossete em Jerusalém. Porquanto comia sempre a mesa do rei. E a Bíblia diz. E ele era coxo de ambos os pés. Quero terminar contando o seguinte. Quando então é dito. Que será preparada uma mesa. Na presença dos meus adversários. É que os espíritos malignos que agiram para me trazer derrota. Eu terei provisão todos os dias. E eu terei autoridade todos os dias. Sentado na mesa do rei. Quero te falar algo. Quero terminar dizendo. Que além de Jesus te levar para os pastos verdejantes. Que mesmo que você se desgarre com escolhas. E ande pelo vale da sombra e da morte. O Senhor te traz. E ele te fala o seguinte. Além de você ter provisão na minha mesa. Além de você ter reconhecimento. Porque quem se senta na mesa tem reconhecimento. Você vai ter. Autoridade. E autoridade é. Tudo que você falar. Em o meu nome. Eu vou selar. Irmãos. Embora. Você com máscara. Ninguém veja a sua boca. Nada pode silenciar a sua voz. A gente foi tirar uma foto ali na entrada. Não dava para perceber se estava rindo ou não. Mas embora ninguém veja. Como está o seu lábio. Todo mundo pode ouvir o que você diz. Então irmãos. O pastor que te levou. Para os pastos verdejantes. Ele também te deu. A autoridade agora. Para aquilo que você falar. Ele vai se comprometer. Então irmãos. Eu quero encerrar esse momento aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. De Nazaré. Que você se comprometa agora. A não mais falar de crise. Que você se comprometa agora. A não falar mais de problemas. Que você se comprometa agora. A não mais condenar. Que você se comprometa agora. Que a sua boca só sai bênçãos. E mais bênçãos. E mais bênçãos. E vitória. Por que pastor? Porque agora você. Está sentado com Cristo. Naquela mesa. E naquela mesa. Ele te deu. Toda a autoridade. E você vai vencer os seus inimigos. Quais são os seus inimigos irmãos? São esses espíritos. Que agem as vezes. Na sua família há anos. Pastor. Mas você está falando de. Uma maldição hereditária. Irmãos. Eu creio que na cruz do Calvário. Tudo foi vencido. Mas tem um espírito. Que as vezes. Ele fica agindo. De tempo em tempo. Na sua vida. Então em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai declarar que hoje. E a gente vai gastar. Não tem como fazer apelo aqui na frente. A gente vai gastar uns cinco minutos. Você só vai verbalizar. Eu tenho vitória. Eu tenho saúde. Eu tenho plenitude. Eu tenho satisfação. Eu tenho alegria. Eu tenho provisão. O Senhor é comigo. Deus é comigo. Senhor Jesus. É necessário que você. Mude a configuração da sua boca. Uma das coisas mais poderosas. Que eu vivi. Nessa quarentena. Nos últimos dias. E eu falei isso inúmeras vezes. Para minha esposa. Irmãos. O quanto eu vi mudança na minha vida. Nesses dias. Mas de uma forma tão clara. E preciosa. E eu comecei a agradecer a Deus. Todos os dias. Pela minha família. Agradecer a Deus. Pela vida da Gisele. Porque as vezes. A gente encontra. Motivo para reclamar. Porque a comida não estava feita. Porque alguma coisa não deu certo. Mas eu comecei a só agradecer. Não sei se minha esposa percebeu. Mas. Não mais. Falei nada de problema. Por várias vezes. As vezes. Ela quis conversar comigo. Coisas que eu. Amor. Não quero. Mas amor. Não. Não quero. Não quero. Por que pastor? Porque eu entendi. A autoridade que Deus deu. Na minha boca. A autoridade que Deus deu. Na minha vida. Então. Eu quero falar agora. É aquilo que o Senhor tem. Eu vou falar da vitória. Eu não vou falar mais da crise. Eu não vou falar mais do desemprego. Eu vou falar das pessoas que estão sendo empregadas todos os dias. Eu não vou ficar olhando. Se eu paguei o mortgage no dia. Eu vou falar. O Senhor vai trazer provisão. Se eu não paguei nesse. Eu vou pagar no próximo. Irmãos. Isso muda a configuração no mundo espiritual. Coloca lá de novo o versículo lá. Salmos 23. Olha só. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Ele me leva para os passos verdejantes. Escuta o que eu estou te falando. Deixa ele ser seu pastor. Você que está aqui visitando. Eu não sei quem está visitando. Deixa Jesus ser seu pastor. Você vai ter a maior experiência da sua vida. Leva-me para junto das águas. E essas águas promovem o quê? Descanso. Jesus sempre vai te levar para o lugar de descanso. Sua vida está agitada. Talvez Jesus não está nisso. Alguém vê de quem que é esse filho aqui? Por favor. É meu, viu? Refrigera a minha alma. Quantos ficaram com a sua alma agitada nesses dias? Jesus está acalmando a sua alma agora em nome do Senhor Jesus. Toda essa agitação vai passar agora em nome do Senhor Jesus. Toda essa agitação vai passar. Vai acalmar quando Jesus for o seu pastor. Irmãos, deixa Jesus tocar na sua alma. Irmãos, a minha esposa sabe. Irmãos, se fosse numa outra época, essa situação, o que vai acontecer e a igreja e tudo. Irmãos, eu estava doido. Mas é engraçado, eu estou vivendo os dias mais calmos da minha vida. Meu Deus, irmãos, minha esposa é testemunha. Eu posso falar muita coisa aqui, mas a minha esposa não tem como mentir. Esses dias eu perguntei, amor, qual versão do março que você está gostando mais? Aí ela falou, nossa, amor, estou gostando tanto dessa, você está tão livre. Falei, eu também estou gostando, irmãos. Também estou gostando. Minha alma está calma. Irmãos, eu nunca senti minha alma tão calma. Minha mente está calma, meu coração está calmo. Pastor, você não está no meio do problema? Meu Deus. Mas eu decidi falar da vitória em Cristo Jesus. Volta lá o versículo lá, por favor, Cauê. Guia-me pelas veredas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E mesmo que você tenha chegado aqui, com escolhas erradas na sua vida. Você andou pela sombra da morte. Não tenha medo. Porque Jesus vai te buscar lá, meu amigo. E Ele vai te colocar no ombro. Você vai voltar para casa? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Não é contra sangue. É contra os espíritos que rodam aquela pessoa. Bondade e misericórdia. Certamente me seguirão agora. Quanto tempo, irmãos? Quanto tempo, irmãos? Só na quarentena? Para quem é solteiro aqui, eu vou te falar uma coisa. O Senhor é contigo todos os dias da sua vida. Para quem é casado aqui, dá uma olhada para o seu cônjuge. Você vai falar assim. O Senhor é conosco todos os dias da nossa vida. Oh, meu Deus. E Ele diz. E eu habitarei na casa de quem? Quanto tempo, irmãos? Quanto tempo, irmãos? Peraí, pastor. Mas a ovelha andou pelo vale da sombra da morte. Ela desviou do caminho. Mas a Bíblia fala que o Senhor o trouxe. E Ele habitou todos os dias na casa do Senhor para todo o... Fala assim. Eu habitarei todos os dias na minha vida. Na casa do meu Deus. Eu declaro que você é bendito em nome do Senhor Jesus. Que você vai sair daqui cheio de fé como nunca antes. A glória de Deus é com você. O Senhor é com você. Então eu gostaria que, para a gente encerrar, que você falasse aí agora. Você começasse a falar só vitórias. Falando, Senhor Deus, o meu casamento é bendito. A minha vida é cristã. Senhor Deus, é sobrenatural. A unção de Deus é comigo. Eu gostaria que você começasse a falar aquilo que você crê. E que você crê. Alimente o seu coração agora com palavras de vitória. Não mais com palavras de derrota. Mas só vitórias. Abra sua boca em nome do Senhor Jesus. Deus eu declaro uma igreja vitoriosa. Uma igreja repleta de unção, de glória, de manifestação de Deus. De poder. De unção de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu louvo ao teu nome, Senhor Jesus. Nós louvamos o teu nome. Abra a sua boca. Não silencie. Não deixe que uma máscara. Silencie a voz do seu coração. Abra a sua boca e declare vitória nesse tempo. Agora em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Pai. Espírito de Deus, Pai. Eu declaro, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Vitória. Vitória sobre o seu casamento. João, Carlos, Maria. Vitória. Eu declaro sobre todos que estão aqui. Vitória em Cristo Jesus. Levante as suas mãos e fale assim. Senhor meu Deus. Esta manhã. Eu declaro. A vitória. Em Cristo Jesus. Amor Jesus. Amor Jesus. Legenda Adriana Zanotto